Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou levar vocês lá no centro da cidade que eu vou fazer umas comprinhas de maquiagem e cabelo, porque eu tô sem nada de cabelo, gente sem nada mesmo, só tenho shampoo pra vocês terem noção, não tenho mais creme de pentear o restinho que tenho, passei agora, não tenho condicionador, nem hidratação então assim, já tá precisando muito e eu vou levar vocês comigo, eu espero muito que vocês gostem tô sem maquiagem, como vocês estão vendo, tô só com aquele batomzinho verde que fica vermelhinho na boca corzinha de boca mesmo, porque eu vou testar algumas maquiagens pra poder comprar base, essas coisas então eu prefiro ir sem nada pra poder testar e é isso, eu espero muito que vocês gostem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau que eu vou amar saber sua opinião. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.